Escrevo-vos essas mal traçadas linhas, meu amor O que veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpe os meus erros, por favor Nas frases dessa carta que é uma prova de afeição Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava E guarda a impressão e que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei E tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre teu erasmo Escrevo essas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpe os meus erros, por favor Nas frases dessa carta que é uma prova de afeição Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava E guarda a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre teu erasmo